E aí galera, beleza é com todos vocês? Gente, hoje eu vim falar desse produtinho aqui, essa cera, certo? Da Lula Cosméticos, a Serial Killer. Acho que é assim, essa bichinha aqui ó, Serial Killer. E, gente, olha, é um produto que pra você que quer um penteado assim bem fixo, Certo? Olha a textura dessa aqui ó. Tá vendo? Ela é levemente amarelada. Então, o cheiro desse produto aqui é um cheiro ruim também. O cheiro é ruim, mas, gente, o resultado dela assim pra fixar é muito bom. Então, se você quer um penteado assim com uma boa fixação, Então, essa cera aqui da Lula Cosméticos, a Serial Killer, é um produto muito, muito bom. Aqui ele diz que ele é livre de glúteos, sulfatos, corantes, sintéticos, Fitalatos, parafina, silicones, derivados de animais, parabenos, organismos geneticamente modificados, Sal e óleo mineral. Então, ela não possui nada disso. Então, é um produto aí liberado aí pra você estar aí usando. Se você não... Se você é adepto aí da técnica low pull e da técnica low pull, Mas você gosta aí de estar modelando seus fios, seus cabelos, É um produto aí liberado pra você. É um produto, gente, que é assim, que eu realmente eu recomendo, eu gosto muito. Até pra lavar o cabelo, você passou água, ele sai. Então, é um produto assim que eu, certo, recomendo muito. E que se você quer um penteado assim duradouro, ela vale a pena. Não exagera, tá? Porque se você exagerar, vai ficar um efeito muito feio, Porque vai ficar parecendo que você passou cola nos seus fios. Então, gente, é isso. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.